Meu nome é Roberto Flávio, Gerenciando a Própria Vida é uma reflexão impactante que pode transformar a sua vida. São 31 afirmações divididas em 3 partes, que são geradoras de troca de opiniões e que se transformam num grande material didático para a palestra. Limites imaginários. Cada indivíduo vive dentro dos limites que cria para si mesmo. Coisas que acontecem no passado criam limites que impedem o livre exercício da vida e o desenvolvimento de suas potencialidades. As limitações que impedem a conquista de objetivos pessoais são geradas no interior dos seres humanos. Devemos cuidar e repensar nossos limites. Como vencer limitações? O que o ser humano que vence as limitações sabe é que a única alternativa é trabalhar para conseguir resultados e não ficar esperando por ninguém. Para isso, devemos aperfeiçoar nossas atitudes e nos colocar acima das limitações que nós mesmos nos impusemos. Transformar obstáculos em aprendizagem, muros em pontes, ultrapassando nossos limites é desafiante e compensador. Aprenda com os erros. Nunca tenha medo de ousar e errar. O ideal é aprender com os erros. Os fracassados, quando erram, queixam-se dos outros. Cada erro é uma experiência para o aperfeiçoamento pessoal. O êxito depende de ousar e, quem sabe, errar. Pois somente quando erramos, construímos uma experiência, que será a base para o desenvolvimento. Devemos nunca esmorecer para merecer um mundo melhor. O que é sabedoria? Sabedoria é provocar sentimentos, pensamentos e atos com a finalidade de construir o bem-estar, o progresso da humanidade, pensamentos originais, valores para a comunidade, inventos, novas regras sociais e ações para a melhoria da vida e para superar o egoísmo pessoal. Sabedoria é considerar a dúvida como o começo do conhecimento e a alegria como um sinal pelo qual a vida marca o seu êxito. O vencedor O vencedor é aquele que vence a si mesmo, que busca ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. O vencedor sabe que nenhum caminho de flores conduz à glória e que o começo é mais do que a metade do todo. O desejo é a metade da vida e a indiferença é a metade da morte. Por fim, o vencedor sabe que o valor de um ser humano não está naquilo que ele alcança, mas naquilo que almeja alcançar. Construa confiança A moeda de um mundo melhor é a confiança que muda atitudes, fortalece expectativas e acaba transformando gladiadores em solucionadores de problemas comuns. A confiança gera credibilidade imbuída de uma honestidade, propósito e segurança, o que servirá de estímulo para melhorar sempre. Confiança é a base para a formação do senso de comunidade. MÁXIMAS DE GRANDES LÍDERES 1. Se eu não fizer, quem fará? E se não for agora, quando será? 2. É preciso ter austeridade, modéstia e senso do próprio valor. 3. Entre meu dever e meus desejos, atendo ao meu dever. 4. Minha necessidade de servir superou o meu desejo de mandar. 5. Registre os sofrimentos, mas também as alegrias. 6. Construa a paz e comece pelo seu coração e sua mente. Educação pelo exemplo 1. Promova a educação e estimule a formulação de métodos pelo exemplo, mostrando a maneira como se esforça para conduzir a sua vida dentro de uma filosofia coerente e construtiva. 5. Faça isso estudando a si próprio, conhecendo sua vocação e empregando toda a sua força espiritual na escolha dos caminhos que deverá seguir para realizar seus sonhos. Acredite e conseguirá! 6. Verdadeiro ou falso? 7. Promova a cultura da consciência com base na pesquisa e saber e não creia demasiadamente em nada que não lhe for ensinado pelo exemplo e pelos costumes. 8. Desenvolva a capacidade de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para caminhar com segurança nesta vida. 9. Promova um contínuo aprimoramento dos pensamentos e dos valores que devem reger sua vida. 9. Sabedoria do Sr. Jack, vamos por partes. 10. Todos nós nos deparamos com problemas. 10. Problema é a diferença entre a realidade percebida e o ideal concebido. Resolva cada problema dividindo em subproblemas Resolva os subproblemas, estará resolvendo o todo Considere esta sugestão como uma trilha e não um trilho Coloque sua criatividade e que lhe seja útil e a alguns, sem ser nocivo a ninguém Coloque sua criatividade e que lhe seja útil e que lhe seja útil